O setor aéreo terá redução no imposto de renda sobre as operações de arrendamento de aeronaves nos próximos cinco anos. De acordo com o governo, a nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro será importante para amenizar o alto custo das companhias e também para a retomada do setor de transporte aéreo após a pandemia. Grande parte das empresas operam com aeronaves arrendadas e esse é um dos componentes que pressionam o preço das passagens. Até 2023, a alíquota do imposto será zero. Em 2024, será de 1%. Em 2025, 2% e 3% em 2026.